Olá, foram 15 dias bem difíceis, de medo, insegurança e dor, mas foram 15 dias também de muita coragem, força e amor. Um amor recebido que ela nem imaginava que poderia ser tão grande. Esse tempo em que esteve no hospital lutando contra a Covid-19 foi um marco na vida dela. De que forma? É o que vamos saber agora. A mulher em cena de hoje é a professora Renata Coradini Bianchi, coordenadora do curso de administração da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda, professora! Olá, Bruna! Muito obrigada! Um prazer é todo meu para estar num programa tão lindo como esse teu. Muito obrigada pelo convite, Bruna! A gente que agradece pela sua participação, prof! Eu quero começar perguntando sobre esses 15 dias, né? Professora, foi um susto, mas felizmente a senhora venceu a Covid-19. Eu gostaria de saber o que mudou na sua vida depois dessa doença. Realmente, Bruna, isso foi um susto muito grande, né? Totalmente inesperado. Inclusive, a própria, vamos dizer, a contaminação do vírus também foi completamente inesperada. A doença em si, ela é uma surpresa, né? Ela se dá de uma forma muito assim, que é uma interrogação, dia após dia. Então, não se tinha um diagnóstico de que amanhã vai estar melhor, né? Nós tínhamos que esperar o processo para eu saber o que iria acontecer no outro dia. Então, eu tive muito conforto por parte dos médicos e da enfermagem, no sentido de fé e esperança, né? De que esses dias iriam passar e que eu iria passar por isso, né? E, realmente, isso passou e eu, hoje, me sinto uma pessoa muito feliz. E o que eu tiro disso, Bruna, é que nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo da nossa vida. Porque a gente não sabe o que pode acontecer no amanhã. Então, quando eu saí da CTI, naquele momento, eu lembro, na quarta-feira, tarde, que a minha irmã chegou, ela chegou e me disse bem assim, Renata, você fez jus ao teu nome. Você renasceu, minha irmã. Então, quando ela falou aquela palavra, eu identifiquei o grau de gravidade que tinha sido naqueles dias, enquanto eu estive na CTI, eu estive entubada. Porque quando ela falou aquela palavra renascer, aí eu percebi que, realmente, foi uma situação grave que aconteceu comigo, né? Que o meu esposo também estava contaminado, ele também estava internado. Eu não sabia nada disso. Era um tratamento que foi feito, assim, daquele momento comigo, né? De como que eu estava passando, como eu era tratada. Então, eu me levava o mínimo, a minha família mandava o mínimo, mandava, assim, alimento saudável. Muitas vezes que na dieta do hospital não tinha, eles me enviavam. Então, frutas, principalmente frutas para eu comer fora do horário. Muito líquido, muita água de coco, né? Então, isso ajudou muito durante o meu tratamento. E o que ficou, você falou muito bem no início, o amor que eu recebi. Eu não imaginava que eu era uma pessoa tão amada, tão querida por muitas pessoas, inclusive pela minha família. Isso foi um marco para mim. E a gente, né, eu me senti amada, eu me senti muito querida. E eu acredito que esse foi o principal combustível para a minha recuperação. É a questão do amor, da fé, da esperança. E nós valorizarmos aquilo que a gente tem, talvez de mais simples, né? Que essas coisas, elas tragam realmente alegria para a nossa vida. E cada momento, ele é um momento que ele tem que ser vivido, ele tem que ser celebrado, contemplado, né? Para realmente trazer alegria para nós. E a doença veio, professora, ali muito próximo do dia do seu aniversário, né? Então, eu gostaria de saber se ali nasceu uma nova Renata, uma Renata que vê a vida de uma maneira diferente. Eu acho que a senhora até já expôs alguma coisa disso para a gente, né? Mas gostaria de saber mais. É uma nova Renata, professora? É uma nova Renata, é verdade. Eu fiz aniversário quatro dias depois da minha contaminação. Então, o dia do meu aniversário, eu recebi muitos cumprimentos da minha família, dos meus amigos. E eu estava em casa ainda, né? Então, é um momento diferente, achando que... que eu sempre dizia, dizia, ah, logo eu vou estar bem, semana que vem eu vou estar melhor, né? Vai passar logo, já vai passar, já são quatro dias. Vai passar logo, eu vou estar melhor semana que vem. Só que as coisas foram cada vez avançando mais e foram complicando, né? Então, isso aí deixou um marco muito significativo. Inclusive, o Murilo, ele fala a minha idade antes da doença. Ele disse, mãe, mãe, tu tem 46 anos. Eu disse, não, filha, a mãe já está com 47. Ah, sim, esse ano, para mim, parece que tu não fez aniversário. E aí, realmente, essa data, ela veio, marcou um novo nascimento. Realmente, eu sou uma nova Renata, no sentido de ver a vida, né? Eu acho que os valores que eu tenho de família, de profissional, os meus valores de vida, eles continuam. Porém, agora, eu vejo a vida com outros olhos, né? Eu vejo mais a vida de uma forma mais leve, eu posso dizer, Bruna. Assim, de enxergar as coisas com mais naturalidade, com mais leveza, né? Tentar pensar, olhar, analisar, viver mais aquele momento dentro daquilo que se passa. Eu acho que, dessa maneira, é que é a nova Renata emocional. Eu acho que foi, esse foi um aspecto, assim, que mexeu muito mais comigo. Porque eu queria me mostrar uma pessoa muito forte, uma pessoa muito racional. E, realmente, essa doença, ela me trouxe, assim, uma maior sensibilidade para eu olhar mais o aspecto emocional. E, realmente, ver o quanto isso é importante numa pessoa. Eu enxergar, realmente, o amor. Que, talvez, eu não estava enxergando, né? Talvez, para mim, esse amor, ele estava mais em questões materiais, em questões concretas. E, aí, a partir disso, eu comecei a ver o amor em pequenas coisas, Bruna. Eu acho que foi isso. Até mesmo a adoção da nossa cachorrinha, que eu nunca quis. O Murilo sempre queria ter um bichinho de estimação, desde muito bebê, né? Três, dois anos, ele sempre gostou. Na minha família, também, sempre teve. E eu nunca quis, por uma questão, assim, de manter a casa organizada, de não querer ter bicho de estimação. E, aí, esse ano, foi no início de abril, nós decidimos que nós iríamos adotar um animalzinho, que seria um cachorro, então, para o Murilo. E, aí, nós adotamos a Lilica em abril, no dia 4 de abril. E, aí, aconteceu tudo isso, né? E a Lilica foi, também, um bichinho que nos ajudou muito nesse processo de recuperação, para encarar tudo isso que nós passamos na nossa família. E, agora, eu queria entrar numa outra questão, que eu acho que tem a ver com isso que a senhora fala de ser forte, né? Porque a senhora sempre trabalhou, desde muito nova. E eu queria saber um pouquinho dessa parte da história da Renata, né? Que começou a trabalhar lá pelos 11 anos de idade, é isso, prof? Isso, isso. Então, eu sou, né, eu sou a segunda filha de um casal, né? Que são, eles moram em Silveira Martins, então, eu sou, o meu pai, ele é produtor rural e também ele tem um moinho de farinha de milho. E nós somos, assim, uma família de descendentes de italianos e, por si só, a própria família, ela tem a característica de ter sempre os filhos juntos e atrelados no trabalho, nos compromissos, nas responsabilidades. O pai tinha todo aquele serviço burocrático do moinho, que tinha serviço de banco, serviço de contabilidade, aquela parte que envolvia a burocracia e ele já começou, desde cedo, passar pra mim. Então, as pessoas me conheciam no banco, eu lembro que eu era pequenininha e eu tinha que levantar a mão, assim, pra entregar o dinheiro pra depósitos, cheques. Então, os serviços eram todos, assim, comigo, né? Já sabiam que era a Renata, que era a filha do Bianchi, era ela que fazia isso. E quando eu chegava em casa, depois, então, sempre tinha alguma coisa pra fazer, ajudar no moinho. A gente tinha que, muitas vezes, embalar farinha, a gente aprendeu cedo já a questão também da moeda, né? Do quanto que custava um quilo de farinha, qual era o troco que tinha que dar. Veio das nossas raízes já, né? A preparação do trabalho, da nossa responsabilidade, do nosso envolvimento com as nossas tarefas. E assim foi nascendo a Renata Administradora, né, professora? E como que a Renata Administradora passou a ser professora, já que eu sei que a senhora não pensava nessa profissão quando era estudante? Fui fazer o meu estágio numa grande empresa, no final da faculdade, que foi, então, a Frigorífico Prenda, em Santa Rosa. Na área de produção, eu sempre gostei dessa área, aonde tem a transformação da matéria-prima em produto acabado. Eu sempre gostei disso, né, desse processo. Aí, depois do estágio, então, eu fui fazer, continuei trabalhando em administração, eu fui pra Porto Alegre, trabalhar numa empresa em Porto Alegre. E aí, como eu queria, naquele desejo de buscar um emprego, que eu me colocasse numa empresa maior e que eu pudesse entrar nessa empresa e realmente aplicar a atividade da administração da produção, eu escolhi fazer o mestrado em engenharia de produção, né, sempre buscando um aperfeiçoamento pra também trabalhar nessa área. Mas daí, com isso, durante o mestrado, eu precisei fazer a docência orientada, né? E aí que surgiu o gosto, então, pela docência, porque nem eu sabia que eu me tornaria uma professora, né? Foi quando eu fiz a docência orientada e eu gostei também de fazer. E também aquela questão da própria necessidade do momento, né, Bruna? A gente não pode deixar de comentar isso, porque como eu estava em Santa Maria, eu estava já morando com as minhas irmãs, que elas estavam entrando na faculdade e eu tinha a bolsa, né, da CAPES naquele momento e nós estávamos, precisava, né, a gente ter uma renda. E aí eu estava terminando o mestrado, era o último ano. E aí, então, abri um processo seletivo no curso de administração da Universidade Franciscana e eu fui fazer esse processo seletivo. Eu nunca tinha ido, né, na Universidade Franciscana e eu me inscrevi. E aí, realmente, essa vaga era pra área que eu gosto, né, que eu sempre gostei, que é a área de produção e logística. E, né, talvez porque realmente é a área que eu gosto, eu estudei, me aprofundei, realmente eu não vi limites de estudo e fui cumprir nos olhos, estudar e trazer para os alunos a minha prática vivenciada, né, toda a parte de produção. No mestrado, Bruna, eu fiz um trabalho com dez frigoríficos do Rio Grande do Sul que exportavam carnes suínas. Então, eu fiz, de certa forma, eu conheci o processo produtivo dessas dez indústrias suinícolas. Então, isso também trouxe uma experiência, pra mim, tanto profissional também, como a questão acadêmica vinculada ao mestrado, que é conhecer a área profissional, né, de produção, como essas empresas estavam, então, trabalhando. E a senhora, professora, chega num momento muito desafiador, porque foi na criação do curso de administração, né, então, tinha todo esse desafio aí, esse caminho a ser trilhado. Isso foi em 2001, né, o curso foi criado em 1999 e eu entrei no curso em agosto de 2001. Então, eu dei aula pra primeira turma, né, eu trabalhei com a primeira turma, foi um grande desafio, porque a primeira turma, ela tinha, assim, muitos profissionais trabalhando, pessoas, já, alguns alunos eram até mais velhos do que eu. E eu chegando pra trabalhar, como sendo uma docente, saindo do mestrado, e qual era o know-how que eu traria pra esses alunos da primeira turma. Então, eu posso dizer, Bruna, que o meu ponto forte pra eu superar os desafios da docência, sendo que eu estarei entrando na Universidade Franciscana com 27 anos e sem concluir o mestrado, foi realmente essa experiência que eu tive durante a graduação, a experiência do mestrado, e também eu tenho que considerar a minha experiência com a minha família, né, o que a experiência do meu trabalho, né, de trabalhar, de realmente encarar os desafios, de você assumir o desafio e ir buscar um recurso pra superar esse desafio, né. Professora, agora a gente sai um pouco da Universidade e entra na vida pessoal da Renata, porque eu quero destacar que a senhora é casada há 16 anos e, pra essa união, teve uma ajuda da tecnologia. Como é que foi isso, professora? Bruna, sim. Então, eu sou casada com o Marcelo, né, há 16 anos e realmente teve ajuda da tecnologia, sim, né. Então, isso aconteceu nos anos 2001 também, né, veio tudo junto, a Universidade Franciscana e o Marcelo veio junto também. Nesses momentos que nós tínhamos que estudar muito, né, pra preparar as aulas, pra estudar o conteúdo, tudo isso, a gente também andava nos sites, né, então tinha o site do Terra naquela época e aí tinha o cadastro, né, de pessoas que estariam interessadas. E eu lembro que eu entrei nesse cadastro e tinha lá o nome do Marcelo, né, as características do Marcelo. E eu gostei das características dele, né, e comecei a conversar com ele. Então, a partir desse momento, a gente começou a conversar com o uso da tecnologia, né, e nós trocavamos muitos e-mails, que até os nossos e-mails hoje, eles estão todos arquivados, inclusive em disquetes, né. E depois, então, do momento, a gente se conheceu, ele veio pra Santa Maria, e aí a gente se conheceu pessoalmente aqui em Santa Maria, e aí depois ele veio trabalhar em Santa Maria, e aí quando a gente viu, nós já estávamos namorando, noivando, casando, e hoje a gente tem o Murilo, que já tem 11 anos. Prof, como assim arquivado em disquetes? Eu garanto que tem gente que nem sabe o que é um disquete. Quantos disquetes a senhora deve ter em casa, então? São muitos, Bruna, porque nós conversávamos muito por e-mail, muito por e-mail, a gente tinha muitas, as nossas conversas naquela época, o celular era justamente, eu acho, era a mensagem Torpedo, né, se eu não me engano. Então, o nosso ponte, nossa conversa era somente por e-mail. Então, tem muitos disquetes, eu não sei, eu não parei pra contar, mas são duas caixas, aquelas de suporte de disquete, guardadas, que a gente tem arquivadas, né, porque lá está todas as nossas recordações de como começou o nosso relacionamento. professora Renata Coradine Bianchi, coordenadora do curso de administração aqui da Universidade Franciscana, muito obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente e contar um pouquinho da sua história e desse ano de 2021, bastante desafiador, professora. Eu que agradeço, Bruna, muito obrigada pelo convite, né, pelo trabalho, por estar presente no teu programa. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau, professora, um beijo grande. Tchau, querida, foi um prazer. Tchau, tchau. E muito obrigada pela companhia aí de vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.